Olá, o Plano Geral de hoje vai falar sobre consumismo. No estúdio eu recebo Nain Hake, o filho, professor de neurociência da PUC Paraná, Solange Machado, psicóloga da Faculdade Evangélica do Paraná, e André Teza Consentino, coordenador do curso de publicidade e propaganda da Universidade Positivo. Uma pesquisa feita pela Unesco com jovens de 24 países dos cinco continentes mostra que os brasileiros estão no topo dos mais consumistas, na frente de franceses, japoneses e argentinos. Como saber se somos um consumidor consciente ou um consumista compulsivo? O Plano Geral começa daqui a pouco, logo depois do Telejornal, e tem reprise amanhã, ao meio-dia e meia.